Bom dia, filha. Bom dia. Bom dia. Bom dia. O que você está inventando? De novo, casinha de boneca. E seu pé está melhor? Não. Não? Quanto você vai tirar esses dias do seu pé? Estragado. Estragado? Daqui a oito dias. Daqui a oito dias, vai tirar? Aí você vai correr e brincar mais ainda, né, Filipe? Que bom. Que bom que você vai tirar. Que bom. Vai dar um beijo aqui. Vamos caminhar seus armazes. Filipe. Que bom? Barbie. Barbie? Não, é um Barbie. Barbie? É? Sim. E essa casinha aí? Casinha de boneca. Mamãe. Mamãe. Quem está dormindo aqui? Quem está dormindo aqui? Que legal. Vontade. Beijo. Olha. Diz minha LOL. Essa aí é... LOL. Não, é mamãe. É a mãe LOL. Não, é um dó. Não fala assim. Gente, se inscreve no meu canal. Olha para mim, olha aqui. Como é que fala? Manda um beijo então para quem está assistindo. Olha aqui, manda um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.